Teatro Mário Covas em Caraguatatuba, um grande palco para vivermos novas experiências, para vivermos grandes oportunidades, para aprendermos, adquirirmos conhecimento e principalmente experiências. Dia 26 do 8, Inspirance, um evento que contará com a presença de inúmeros palestrantes vindos do Brasil inteiro, pessoas que vão nos falar de educação, tecnologia e o mundo digital. Pessoas que, além do seu conhecimento técnico, trazem grandes bagagens práticas e você terá a oportunidade de estar junto deles, vivendo uma nova experiência, vivendo algo extraordinário. Não perca a oportunidade. Clique aqui em algum lugar desse vídeo, inscreva-se e venha conosco viver essa nova experiência.